Bom, Eric, uma outra questão, né, a gente tem falado bastante sobre essa filiação aí de Geraldo Alckmin, né, dessa chapa aí, essa expectativa da chapa Alckmin-Lula, isso tem mexido também bastante com os bastidores aí do Congresso, como que está a repercussão dessa chapa aí, agora já, né, realmente oficializada aí Geraldo Alckmin dentro do PSB? É um movimento muito importante porque, de certa forma, já sinaliza que os dois vão dar junto, tanto o PT quanto o PSB, e aí a gente olha nem tanto para o Congresso, tá, Paulo, a gente está olhando agora também para outras alianças regionais, porque tinha uma disputa ali em São Paulo no sentido de que o Alckmin indo para o PSB e ele se tornando vice do Lula, havia uma expectativa do PSB para que um candidato do PSB em São Paulo, uma situação que fosse apoiada pelo PT, que não é o que deve acontecer, tá, mas aí quando a gente olha para o resto do país, a divisão entre os dois partidos, o PT cedeu lá em Pernambuco, é onde o PSB ainda é muito forte, é onde as raízes do PSB ainda estão bastante fortes lá, então a gente vê uma tentativa de composição entre os dois partidos, não só nessa aliança nacional, que deve se formalizar também nessas próximas semanas, nesses próximos meses, como também regionalmente. Então, sim, do ponto de vista de aliança, estão olhando muito para essas questões estaduais e, logicamente, isso também pode ter reflexo numa futura bancada dos dois partidos a partir de 2023. Um outro ponto que é muito importante também trazer sobre a ótica do mercado financeiro é o seguinte, quando o Lula, há um mês atrás, sinalizou a vinda do Alckmin para uma futura chapa para vir, o mercado comprou essa ideia, os investidores compraram essa ideia. Então, hoje, esse ato de filiação também é super bem visto pelos investidores, porque sinaliza, de certa forma, essa conversa do Lula com o centro, essa conversa do Lula com algumas bandeiras que estão ali em encontro, né, fazendo aí na mesma linha do pensamento da turma do mercado financeiro. Então, eu acredito que esses passos confirmam aquele movimento que o Lula já vem fazendo com o centro e confirmam também essa tentativa de fazer um balance entre a agenda desenvolvimentista do PT e uma futura agenda que pode compor junto com o Alckmin, conversando com algumas questões até liberais. Obrigado. Obrigado.